Incêndio lá no setor Campinas. Cleiton Ferreira, nosso cinegrafista, está lá nesse momento ali. Você vê a ação do Corpo de Bombeiros. A equipe de Douglas Fernandes está lá no setor Campinas, onde o Corpo de Bombeiros recebeu agora à tarde um chamado, um incêndio lá no setor Campinas. A gente sabe que ali na região de Campinas tem muito aqueles prédios antigos, aquela coisa toda, mas pelo que eu estou vendo ali nas imagens, é perto de uma área baldia, ali que a gente está vendo agora. Repito, neste momento, essa imagem ao vivo, um incêndio lá na região de Campinas. E quem fala comigo agora e me explica aqui as informações iniciais é Douglas Fernandes. Douglas, boa noite. O que está acontecendo por aí? Boa noite, bonequinho. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente esse incêndio de pequenas proporções que acontece nesse momento, nesse terreno, como você disse, aqui no setor Campinas. Para o pessoal de casa sintonizar muito bem onde nós estamos, ali ao lado passa a marginal Cascavel. E aqui nos fundos nós temos a Avenida Castelo Branco. Esse terreno fica aqui em uma área onde existem várias edificações que estão abandonadas. E o local é frequentemente frequentado por usuários de drogas e possivelmente esse incêndio foi criminoso. Ao meu lado está o Tenente André Luiz, que está aqui fazendo a orientação também e ajudando no trabalho de rescaldo neste momento, né, Tenente? Mas não tem nenhum perigo, aparentemente a fumaça é muito intensa, mas não tem perigo de atingir outras casas aqui da região, né? Boa noite. Boa noite a todos. A gente foi acionado aqui para uma ocorrência de possível incêndio na edificação. Chegamos no local, deparamos com essa situação aqui, uma edificação abandonada, onde o pessoal que faz uso de drogas utiliza ela aqui. E a gente viu que o incêndio aqui estava controlado, era um incêndio mais na vegetação. Aqui, por se tratar de um local onde se fazia reciclagem, tem um material muito pesado, então por isso que gerou essa grande quantidade de fumaça, né? Às vezes até assusta o pessoal que passa na rua, por isso que teve esse alerta geral. Tenente, inclusive essa fumaça, ela se intensificou ali no lado da marginal Cascavel, né? Então é bom os motoristas que tiverem esse indicado, que for passar por esse trajeto, que reduza a velocidade, porque o trânsito, a visibilidade está um pouco prejudicada. Exatamente, né? Pela grande quantidade de fumaça, prejudica um pouco a visibilidade dos motoristas. Mas o nosso pessoal já está terminando o rescaldo, já abaixou bastante, já diminuiu bastante a quantidade de fumaça. Agora é só terminar com o trabalho que vamos cessar essa fumaça aí. Corre o risco, porque o capim está muito seco, né? A mata está muito seca, de se estender um pouco mais esse incêndio? Não, aqui a gente já visualizou que o fogo não é nem na vegetação mais, é no resto de entulho da reciclagem que tinha aqui. Por isso que está essa fumaça pesada. Agora a gente mostra aqui, né, o Tenente, que é um local onde existem aqui várias edificações, como o senhor diz, abandonadas, que correm o risco até de um acidente mais grave, até de zabar, né? Sim, sim, esse ambiente aqui está um ambiente perigoso, né? A estrutura dele está bem danificada. A gente vê também que tem uma carga de incêndio grande aqui dentro, né? Bastante tecido no chão, TNT. Então, futuramente, se colocar fogo nesse material, pode até pegar fogo nessa estrutura. O Tenente, eu gostaria que o senhor aguardasse só mais um pouquinho aqui. A gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive desse local onde nós estamos aqui, onde o Cleito está mostrando que existe muito material inflamável que pode, inclusive, com a presença dos usuários de drogas, provocar um incêndio maior, um incêndio de grandes proporções. Branquinho? Eu vou ali, inclusive, Douglas, eu vi ali que tem fios. É uma região ali onde os pessoal e os usuários de drogas usam para esconder coisas que muitas vezes são roubadas ou furtadas. Daqui a pouquinho eu volto, Douglas Fernandes está lá em Campinas mostrando um incêndio, nesse momento, ali próximo ao córrego Cascavel.